O IBGE suspende a pedido do governo a PNAD Contínua, que é uma pesquisa que revela os números do desemprego no país. Por que suspender a pesquisa no ano eleitoral? Para escabotear a realidade. O governo vem tentando driblar a opinião pública, anunciando índices de desemprego que não são compatíveis com a realidade. Principalmente se nós considerarmos que 38% dos brasileiros em idade de trabalhar estão desocupados e não constam das estatísticas de desemprego no país, porque não estão sequer procurando emprego. Portanto, o governo passa a ideia de que nós estamos em pleno emprego e isso é uma falácia. E para esconder a verdade, suspende uma pesquisa histórica e importante no país.